Vamos fazer uma costelinha de porco, gente. Vamos temperar. Aqui eu tenho dois quilos de costelinha e eu vou temperar ela. Aqui tem dois quilos, aqui tem duas colheres de sopa de sal. Vou colocar tudo não, porque o meu ar já tem sal. Vocês podem colocar o suco de dois limões. Pimenta do reino a gosto. E aqui tem seis dentes de ar. Só isso, gente. Vocês misturam bem isso aqui. E deixo uma meia hora nesse tempero aqui. Agora vamos preparar a costelinha de porco. Aqui eu coloquei na panela banha de porco. A minha costelinha já ficou no tempero um bom tempo. E agora... E agora... E agora... E agora... e eu vou colocar ela para ficar bem fritinha de todos os lados e já coloquei uma água para ferver depois que eu fritar bem ela aí eu coloco a água estou fritando continua virando e fritando até ela ficar dourada para selar essa carne né antes de cozinhar aqui pessoal já está dourada já selei todos os lados agora eu vou colocar a água a água quente vocês colocam água quase cobrindo a carne e pode deixar aqui cozinhando em fogo médio e até diminuir bem essa água ok coloco uma tampa e daqui a pouco eu volto o pessoal vamos ver como que tá a nossa costelinha e eu já coloquei mais água para ferver né nossa essa costelinha tá muito molinha acho que só não é nem vai precisar de mais água uma água só secar essa água aqui já vai tá bom que bom a costelinha deve ser de porquinho novo tá bem já tá molinho já agora eu vou deixar aqui só acertando essa água e vai ficar bom e vamos ver agora pessoal como que tá olha aqui já tá até desfazendo vocês deixam secar essa água e dá uma tostadinha que aí fica perfeito gente e aqui pessoal vocês estão notando que ela tá fritando só no óleo a água já secou todinha então ela já tá pronta tá pode explicar o fogo e aí e aí e aí e aí e aí